Oi pessoal do YouTube, eu estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês e para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal e antes de iniciar o vídeo de hoje, já deixa aquele like que me ajuda muito e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e vamos embora para o vídeo de hoje no vídeo de hoje nós vamos testar um produtinho da senhora Max Love eu sei que é uma marca que vocês gostam muito aqui no canal então eu sempre estou à procura de produtinhos diferentes e novos, inovadores bem diferentes dos que eu tenho aqui já de outras marcas e eu vi aqui, né, esse aqui, ó, que é um creme facial com fator de proteção 15 ele é um creme hidratante, tá, ele tem oito tipos, né, ele contém ácido alurônico, coquetel de aminoácidos extrato de aloe vera, eu acho que é outro tipo de benefícios, né é, poderosas combinações de ativos hidratantes que auxiliam na pele e na maciez da pele tá, com proteção solar ele contém 30ml de produto e eu comprei lá na Shopee e paguei R$6,99 eu estou olhando melhor aqui a caixa, ele está falando que há oito tipos de ácido alurônicos eu nem sabia que existia oito tipos, né, mas é que está dizendo, né, que há oito tipos ele também fala que é um produto vegano e livre de petrolatos aqui, lá atrás dele aqui, fala que ele tem um fator de proteção 15 contra os raios de UVA e UVB eu pensava que era só um só proteção dele mas ele fala que é dos dois, tá o modo de uso dele é com a pele limpa e seca aplica uma pequena quantidade na pele do rosto evitando contato com os olhos e massageia até completa absorção ele não fala que é um produto que pode usar antes da maquiagem, né ou um produto de rotina, né, de skincare e tudo mais mas acredito que seja um hidratantezinho de usar durante o dia a Max Love lançou outras versões desse hidratante, tá ele tem outras versões e eu comprei, né, porque eu vi lá no canal da Ruth Sephora ela comprou o amarelinho, tá então eu fiquei bem curiosa e eu queria comprar um diferente do dela, né já que ela trouxe a resenha do amarelo, tá eu vou deixar o link do vídeo dela que ela trouxe a resenha aqui embaixo do amarelo, tá, e vocês veem esse aqui que é o azulzinho e depois vai no canal delas pra assistir, né a qualidade e os componentes que tem no amarelinho, né que ela faz lá o teste lá no canal dela, tá ele não vem lacrezinho, tá ele vem na caixinha mas não vem no lacre ele tem a cor bem branca não senti um cheiro, assim, muito forte o cheiro dele é bem suave e vamos para a aplicação, né pra gente ver a textura dele também no rosto deixa eu pegar aqui um pouquinho o produto ele é bem pastoso aqui, ó se pegando assim, parece um protetor solar a textura é bem grossa tipo um protetor solar mesmo mas eu acredito que ele vai ser mais fluidinho na hora de aplicar aqui aplicando ele é um pouquinho mais fluido que um protetor solar mas a textura lembra muito de um protetor solar mesmo, tá textura que fica meio grudentinha sabe, quando você vai espalhando você sente que tá meio pegajosozinho mas sente que a pele vai absorvendo bem rápido ele parece uma pomada depois que vai secando sabe, bem parecido mesmo com o protetor solar sensação de meio que de pasta de uma pomadinha que tá secando assim esperei um pouquinho aqui o produto secar e absorver na pele só que ele absorveu bem rapidinho, tá no vídeo mesmo eu senti que ele tava bem sequinho já já tinha absorvido pela textura que ele tá aqui na pele sim, dá pra eu poder vir com a maquiagem por cima tranquilamente, tá que ele não deixou muito oleoso então assim, tá tranquilo tá, eu gostei muito dessa sensação e com certeza sim vai ser um produtinho que eu vou deixar pra minha rotina do dia tá, um hidratantezinho que eu gosto muito de passar hidratante do dia um hidratante mais levinho e esse aqui tendo um fator de proteção, né por mais que seja só 15, né é um fatorzinho já que já ajuda, né, auxiliando no tratamento da pele, né que é sempre importante usar protetor solar todos os dias eu esqueço, gente sinceramente eu só lembro quando eu começo a ver manchinha e fico assim caraca, se eu tivesse passando protetor solar não estaria essas manchinhas por mais que eu boto ali na frente na minha prateleira eu sempre esqueço de usar o protetor solar sabe mas assim, o hidratante eu sempre passo eu não esqueço então assim, vai ser um produtinho que eu vou gostar de usar bastante na minha rotina do dia, tá já tô curiosa pra testar os outros tá, das outras cores que tem desse hidratantezinho aqui da Max Love, gente eu gostei muito desse sério mesmo, tá é um produtinho que me surpreendeu bastante não tá pegajoso não tá oleoso como alguns hidratantes, não como alguns protetores solares deixa bem melequento, sabe e ele ficou bem sequinho bem macia a pele sabe, bem hidratada mesmo e assim, é um hidratante contém protetor solar e deixa a pele bem sequinha pra mim tá super aprovado sabe um protetorzinho, né um hidratante que contém protetor, né deixando bem claro que ele não é um protetor solar mas ele contém um fator de proteção 15 é um pouquinho? é mas pra gente que fica dentro de casa eu acho que pra mim tá valendo, sabe pra mim tá valendo esse fatorzinho aqui mesmo que seja de 15, né porque tem muitas bases que tem 15 20 e a gente usa ela muitas das vezes não passa protetor solar então assim a gente usa uma base que não tem a proteção solar a gente pode passar isso aqui por baixo e vim com a base fazer uma maquiagemzinha básica pra poder sair durante o dia então assim, pra mim eu gostei muito tá super aprovado e já quero comprar os outros sim né pra saber qual são os componentes e o que que muda dos outros sabe eu acho que dos outros eu li bem lá no site antes de comprar eu acho que mais chamou minha atenção foi esse daqui porque eu acho que era o mais hidratante sabe então a gente depois que chega depois dos 30 a gente quer produtos quanto mais hidratantes melhor, né principalmente pra durabilidade da maquiagem se a pele tiver mais hidratadinha mais vai durar a make então assim eu queria o mais hidratante e eu acho que eu consegui gente porque a pele ficou bem gostosinha eu amei eu confesso que eu não sou muito fã de produtinhos da Max Love né mas os últimos produtinhos que eu tenho testado aqui no canal com vocês realmente tem me surpreendido muito, tá então aguarde que com certeza eu vou estar comprando mais outros produtinhos pra testar aqui com vocês e agora no finalzinho desse vídeo eu peço novamente pra você deixar aquele like que me ajuda muito e também se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui e eu fui